Boa tarde, quinto ano. Na aula de hoje, artes, vocês vão fazer uma atividade do Caderno de Atividades, páginas 62 e 63, que é uma... os surrealistas, eles faziam um jogo que se chamava Brainstorm, Tormenta de Ideias. Então, vocês vão experimentar fazendo uma lista, anotando uma palavra embaixo da outra, sem parar, até preencher todas as linhas. Então, vocês começam na primeira palavra, sem parar, já escrevam a segunda, até completar todas as linhas. Depois, na página 63, vocês vão ler a lista que você escreveu e fazer um desenho para juntar as palavras soltas. Antes de desenhar, pense em um sentido de que você pode dar as palavras ligando um pensamento ao outro.